Centenas de cartas feitas por professores, alunos, pais, mães, religiosos e comunidade chegaram às mãos de profissionais da saúde. No Hemocentro foram entregues mais de 400, todas de apoio, estímulo e agradecimento aos serviços que esses profissionais estão desempenhando neste momento difícil. Caro profissional da saúde, equipe de segurança, limpeza com profissional envolvido para tornar possíveis os serviços. Palavras são insuficientes para expressar o quanto são gratos a você. Exemplos de humanidade, de dedicação ao próximo e à própria vida. A luta pela vida não é exclusividade de um tempo específico. Ela é nossa rotina e nosso instinto. Sei que não tem sido nada fácil tudo o que você tem enfrentado nesse tempo. Na verdade, você é a gente que cuida da gente. Cuidar é responsabilizar-se pelo outro. É entrega um ato de bondade. É fazer do amor uma prática e é exatamente isso que você faz diariamente. Muitas vezes tendo que se abdicar da sua própria vida, deixando seu lar e família e todas as duas para estar à frente de uma batalha. Muito bonito. Lindo, derrp. Obrigada. Obrigada. Que linda. Que linda. Você tem demais essas palavras. Cai em coração. E a gente se alegra. Já me alegou mais um dia ainda com essas palavras. Obrigada. A gente só tem que agradecer, né? Que realmente, assim, as pessoas estão vendo o quanto que é... Pensando só agora a gente pensa no Covid, mas tem outras doenças que tem uma batalha muito grande que a gente vê no nosso dia a dia com os nossos pacientes. E que realmente, não esquece a gente que colabora tanto, se a gente ajuda tanto. Eu acho que muitas vezes você é ajudado. Até numa resposta que os pacientes dão para a gente no nosso dia a dia, isso a gente vê todo dia, quanto que isso é importante. Então, isso aqui é meio atalento mesmo, sabe? Hoje, né? A gente começando o dia, eu acho que foi muito importante. A gente tem muito que agradecer a todos, né? E vocês também que lembraram da gente e o pessoal de fora, tá? Muito obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau.